A melhor pessoa que eu conheço Não tá triste, não? Poxa, me corta o coração te ver sofrer Eu tô tão sozinha, tão desamparada Você não tá sozinha, eu tô aqui Meu Deus, o que eu faço agora? Para de chorar Pai, me dá um sorriso Amor, por que você tá chorando? Não é nada, não Já, já passa Fala pra mim o que tá acontecendo Você me ama, Ulisses? Claro que eu amo Mais que tudo nessa vida Você não tá arrependido de ter casado comigo? Não Eu te adoro Eu sou o cara mais feliz desse mundo Mais feliz? Casado com uma pessoa como eu? Meu amor, não começa com essa conversa de novo Eu não quero te ver pra baixo Tá Eu não vou te aborrecer com a minha conversa Vai tomar banho, trocar de roupa Que já tá quase na hora de você ir pra buate Amor, não comigo Aí você se distrai um pouco Não Eu quero ficar aqui em casa Sozinha Tá bem Como você achar melhor Eu não vou te aborrecer com a minha conversa